Fala galera, beleza? Aqui é o Marcos, hoje vamos com o resumo das notícias de abril. Possível série de Dragonlance foi anunciada, Bruna Marquezine estreia no DCU. Série de Harry Potter é confirmada e novo financiamento coletivo de Tormenta 20. Começando com o RPG, já está no ar o novo site do financiamento coletivo de Tormenta 20. Agora são dois livros, o Atlas de Arton e as Ameaças de Arton. O Atlas de Arton está bem completo, já é possível consultar o link, estou colocando aí na descrição. Vocês conseguem ver os capítulos e cada região que vai ser abordada, então confere aí o link que eu coloquei na descrição. Agora o Ameaças de Arton, não só ele conta com 300 fichas de criaturas, mas ele também vai contar com novas raças jogáveis, novas montarias, enfim, está tudo bem completo, o financiamento coletivo lá no Catarse começa dia 5 de maio. Lembrando que o financiamento coletivo do Tormenta 20 bateu diversos recordes e foi um total sucesso. Esperamos que esse seja também. Pô, cara, de novo! Seguindo no mundo do RPG, o ator e jogador de D&D, Joey Magmaniello, acho que assim pronuncia? Não. Fala sobre uma possível série do universo de Dragonlance. Não há mais detalhes, porém é possível que ela seja baseada nos romances de Dragonlance, que são bem famosos. Ou em algum material novo, não tem detalhes sobre isso, mas provavelmente será nos romances. Mas já ficamos com a expectativa boa, afinal o Joey não só é um jogador de D&D, já participou do Critical Role, ele é bem ativo na comunidade no D&D Beyond e tem uma parceria ali forte com a Wizards. Então, esperamos que, como vindo de um jogador, a coisa seja bem feita, seja bonito. Esperamos também que seja tão bem produzido e com visual bacana, pelo menos no padrão Game of Thrones, né? Nada menos do que isso. Mas não há data de estreia, nem data de nada para essa série, né? É praticamente especulação. Não, você tá inventando! Agora indo da TV para o mundo do cinema, saiu o trailer do filme do Besouro Azul com a Bruna Marquezine. A atriz brasileira vai ser ninguém menos do que Jenny Cord. É um personagem inédito, mas pelo sobrenome Cord indica que ela é neta ou sobrinha, alguma coisa assim, do Ted Cord, que é o Besouro Azul anterior. Ela aparece numa cena lá na caverna, onde tem os uniformes, as naves e os equipamentos todos. Então, ela parece ser um membro da família que claramente conheceu os segredos do Ted, né? Isso dá uma relevância bem bacana para a personagem da atriz brasileira. Porque no trailer ela aparece meio que tentando proteger o escaravelho, né? Ela entrega para o Jamie, né? Que vai ser interpretado pelo Xolo Mariduena. Não sei como pronuncia. Não. Então, ela vai ter ali, não sei, acho que um papel de manter a herança familiar, vamos dizer assim, a herança heróica da família. O visual do herói está meio esquisito. Não sei se vocês viram o trailer, mas está com uma cara daquele filme do Power Rangers. Não, aquele anterior que saiu, aquele filme dos Power Rangers, sabe? Uma cara meio estranha. Achei bem esquisito o uniforme dele. A interface que tem no capacete dele. Claro que a gente é muito mal acostumado com a interface que apareceu no Homem de Ferro, mas tem cara de videogame antigo. Parece que você está jogando um jogo da SEGA. Sei lá, eu achei meio esquisito. Mas esperar para ver, agora em agosto de 2023, que o filme estreia. Então, nos cinemas, vamos conferir se o filme é bom ou não, né? Agora, continuando com a Warner, que é a dona da DC e não consegue criar um universo decente para os seus heróis, ela vai fazer, e agora oficial, série dos livros do Harry Potter. Eu estou bem decepcionado com isso. Tem tanta coisa para ser explorada no mundo de Harry Potter. Eles poderiam, por exemplo, terminar a saga de Animais Fantásticos, que ficou parado no limbo. Ou eles poderiam falar sobre a Primeira Guerra Bruxa, poderiam falar sobre os Marotos, poderiam falar sobre a fundação e criação de Hogwarts, enfim. Tem um monte de assunto que poderia ser abordado. Eles não precisariam refazer os filmes no formato de série. Estão prometendo que cada temporada vai ser um livro. Mas é a mesma história, a história que a gente já conhece, entende? Não é algo novo que tu quer descobrir e não é algo que é tão antigo que tu quer ver com outra cara. Não é tão antigo. Os Funkos ainda tem a cara dos atores do filme original, as estampas que nós vemos por aí, enfim. Eu acho que tem tudo para dar errado essa série, porque não sei se vai conseguir cativar as pessoas para que sigam acompanhando até o fim. Mas enfim, quem sou eu para dar meu palpite? Porra nenhuma! Para quem quer garantir seu Funko, a sua decoração, ainda com a cara dos atores antigos de Harry Potter, corre lá na Stop Games RS e usa o cupom HASHPATO10HASH para comprar no precinho. Link na descrição. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso resuminho das notícias de abril. Compartilhe com os amigos que querem ficar atualizados também. Deixe um like no vídeo, se inscreva no canal e falou! Tchau! 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 Tchau.